E o deputado Ibsen Pinheiro não resistiu às acusações de estar envolvido no esquema de corrupção da Comissão de Orçamento. Ele renunciou hoje ao lugar de relator da revisão constitucional. Os líderes dos partidos se reuniram também hoje para decidir sobre a revisão constitucional. A revisão está em ponto morto e não suporta mais medidas paliativas. Foi com essa consciência que os líderes partidários e o presidente da Câmara iniciaram a reunião de hoje. Havia certeza de que era preciso afastar da revisão o relator do regimento, deputado Ibsen Pinheiro, e o presidente dos trabalhos, senador Humberto Lucena. Mas a iniciativa da saída deveria partir deles mesmos para evitar constrangimentos. Eu continuo defendendo a tese até para facilitar o trabalho de entendimento que todos aqueles que estejam citados e que estejam hoje em vias de ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, se afastem dos seus carros. Havia disposição também em se intentar pela última vez um acordo com o PT, que pediu a suspensão da revisão por uma semana. Poderemos chegar a um entendimento com o PT e com aqueles partidos hoje que são contrários à revisão da constituição de nosso país. O primeiro resultado da reunião veio no final da tarde. O deputado Ibsen Pinheiro convocou uma coletiva. Explicou que tinha recebido do deputado Genebaldo Correia 30 mil dólares, ao invés de 51 mil, como disse a CPI. O dinheiro, segundo ele, foi do pagamento de uma caminhonete F1000 tirada em consórcio. Um negócio que não chegou a se concretizar. Ibsen garantiu que o dinheiro foi devolvido, mas não lembra como. Em seguida, respondeu o recado que havia recebido. Estava deixando a revisão. Não devo embaraçar por qualquer aspecto esta atividade. Então, me afasto da revisão, repito, por nenhum impedimento de qualquer fundamento ético ou moral, mas sim por uma razão de natureza política perfeitamente compreensível. A decisão do deputado Ibsen Pinheiro tira do caminho da revisão um obstáculo, mas não consegue, por outro lado, fazer dela um consenso. O PT está mesmo disposto a discutir a revisão, mas daí, a realizá-la ainda este ano, há uma grande diferença. É impossível votar qualquer coisa de relevância antes de os ladrões terem sido cassados.